A polícia civil, através da primeira DP, conseguiu aí prender um homem em flagrante por furtar aí 40 garrafas de vinhos caros e também de uísque. É, meu filho, tudo isso foi em um bar ali da Asa Sul, eles furtaram ele na companhia de mais outros dois comparsas aí, furtaram, gente. Dá uma olhada nessas imagens aí, esse estabelecimento, e só pegaram isso, viu, uísque e também os vinhos caros. O dono do estabelecimento foi então, até a primeira delegacia de polícia, registrar uma ocorrência. Quando o dono chegou, a polícia logo conseguiu identificar esse primeiro indivíduo aí, porque a imagem pegou muito bem a cara deles. Os policiais começaram a fazer rondas em toda a área ali, na quadra 407 Sul, onde encontrou um desses criminosos, que é esse aí, que foi identificado primeiramente. Ele é morador de rua, com ele a polícia encontrou ainda algumas porções de maconha, mas as garrafas de vinho e também de uísque não foram localizadas, pelo menos por enquanto, viu, Wagner? A polícia continua investigando e também atrás desses outros dois indivíduos, comparsa desse peba aí, viu, Wagner?